Graças e Pai da Paz Jesus Cristo O que o povo podia livrar da morte Foi ouvido quanto ao que temia Glória a Deus, aleluia Este trecho provavelmente se refira A intensidade da oração de Jesus No jardim do Getsemane, aleluia A oração de Jesus foi ouvida Não no sentido de Deus ter removido Tudo que leva a sua morte Mas no sentido de ele receber ajuda de Deus Para suportar o sofrimento que lhe aguardava Haverá tempos em que também Enfrentaremos sofrimentos Parecendo, aleluia Que nossas ferventes orações Não tem resposta Em tais ocasiões Devemos lembrar que Jesus foi aprovado Glória a Deus Da mesma forma E que Deus nos dará graça suficiente Para suportarmos aquilo Que ele permite que aconteça Em nossa vida Glória a Deus, aleluia Às vezes você pode achar Aleluia Que Deus não está ouvindo essas orações Mas a Bíblia fala Que é tempo para tudo Então acalma teu coração Aqui é Taibos Aleluia Salmo 46, versículo 10 Aqui é Taibos Sabes que eu sou Deus Que sou exaltado sobre todo o céu E sobre a terra Então descansa no Senhor Aleluia Porque, aleluia Deus está trabalhando Porque Deus trabalha no silêncio Se você ainda aceitou a Cristo Como seu único E suficiente salvador Faça ainda hoje Porque só Ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao Pai Se não for através de Jesus Cristo A salvação Ela é individual Então para isso Você precisa fugir Da aparência do mal Aleluia Meditar na palavra do Senhor De dia e de noite Consagrar Jejuar E orar Que neste dia Haja curta De almoção Renovo e libertação Que a graça Que o Senhor A gente contou Neste dia E lembre-se Que nosso mal pastor É Jesus Cristo Graças e paz Aleluia